Seja bem-vindo. Hoje falamos da inauguração do Centro de Atividades de Tempos Livres da Futeira. Entretanto, saiba que entrou em vigor uma portaria do Governo Regional dos Açores, que prolonga até 31 de dezembro a validade das receitas médicas nas quais sejam prescritas exclusivamente vacinas contra a gripe para a época gripal de 2022-2023, emitidas a partir de 1 de julho de 2022. O Serviço de Rádio Oncologia no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira já realizou cerca de 2 mil tratamentos, apoiando 150 doentes, revelou o Secretário Regional da Saúde e Desporto, Clélio Meneses, após um ano de atividades deste serviço. A Futeira em Angra do Heroísmo inaugurou o Centro de Atividades de Tempos Livres numa parceria com a Associação Olhar Poente. Hoje é um dia feliz para Ana Maria, que já passou pelo cargo de presidente da Junta de Freguesia da Feteira. Entretanto, o projeto que hoje é realidade nasceu há anos, vindo de uma promessa eleitoral. Eu, em 2013, quando me candidatei à Junta de Freguesia, o nosso projeto era um centro comunitário. Por quê? Para abranger as duas valências, os idosos e as crianças, que são as pessoas mais frágeis que não têm voz ativa. Então, hoje a gente não tinha espaço próprio do centro convívio, mas já estava há muitos anos ligado aos idosos. Foi a minha promessa para os idosos e para as crianças. Porto Alegre é o nome do novo Centro de Atividades de Tempos Livres da Freguesia da Feteira. A direção da Casa do Povo da Feteira iniciou em 2020 os procedimentos de licenciamento deste novo projeto. A vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo ressalta a importância dessa conquista. É muito importante, numa freguesia do Conselho, termos mais uma valência. E foi uma valência que a Casa do Povo da Feteira acreditou e que lutou muito para a conseguir. E hoje está-se a concretizar e vê-se pelos meninos que aqui estão. É importante que a população da freguesia acredite, porque tem aqui um espaço com todas as condições, para que os seus filhos fiquem na freguesia e não têm que se colocar para outras freguesias, ou até mesmo para a cidade, para que desfrutarem de condições iguais às que têm hoje aqui. É um projeto que todos nós devemos acreditar e que foi muito importante o trabalho da Casa do Povo e da Olhar Poente, que também foi uma associação que acreditou neste projeto e que penso que tem tudo para dar certo e tudo para ter sucesso. O Porto Alegre é um projeto financiado pela Associação de Desenvolvimento Regional das Ilhas Graciosa e Teceira, que possibilitou um investimento nos equipamentos e viatura de nove lugares. Tendo a direção da Casa do Povo, presidida por Carlos Silva, criando contatos no sentido de encontrar parceiros adequados para a gestão e abertura do espaço. Isto é de um eixo fundamental que está incluído nos princípios básicos da Grater, que são as medidas de apoio social. Portanto, isto foi uma medida que a Grater apoiou, no âmbito desta Constituição do Matel, dar uma resposta à freguesia e a redós que não existia e nós apoiamos à volta de 52 mil euros. Portanto, e foi um apoio a 100%. Portanto, é uma mais-valia para a freguesia. Em parceria com o Instituto de Segurança Social dos Açores, através de um acordo de cooperação com o governo dos Açores, dezenas de crianças entre 13 e 12 anos são beneficiadas, possibilitando melhores valores de mensalidade de acordo com os rendimentos do agregado familiar. O apoio tem que sair na infância. Ou seja, nós só vamos conseguir que a população se fixe nas freguesias quando o atrativo passa-se por dois pilares fundamentais, as crianças e os idosos. Ou seja, quando respostas como estas a Porta de Feliz surgem, são sem dúvida o mote que se tem lançado às instituições, IPSS e Misericórdias. Ou seja, criar de alguma forma respostas que possam acolher as suas crianças nas suas freguesias, mantendo também aqui as suas raízes, os seus laços de pertença e também promovendo, lá está, a fixação de novas famílias a estas freguesias. Esta é uma preocupação deste Executivo, deste Governo Regional. Além do benefício para as crianças da freguesia, o projeto vai abrir ainda, inicialmente, vagas de trabalho. Antes de terminarmos, saiba que a Junta de Freguesia de São Bento promove uma limpeza costeira da Baía das Águas no dia 17 de setembro, às 9h30 da manhã. É assim que me despeço por hoje. Até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.